Sou Felipe Jonatha, se inscreva na Santos TV. Vamos ver. Bom, feliz, primeiramente feliz, né, de estar batendo essa meta individual que eu tinha. Era jogar mais de 80% dos jogos com a camisa do Santos no ano de 2020. Infelizmente pela pandemia tem que estender um pouco mais até fevereiro, mas estamos firme e forte aí para trabalhar. Isso para mim é de gratidão imensa de ser o atleta que 52 partidas no ano jogou 50. E não só isso, né, cara, é gratidão pelo ano. A gente está na semifinal de Libertadores e vamos buscar agora essa classificação a final do campeonato da Libertadores. Eu acho que o cuidado, né, a gente que é atleta tem que cuidar bem do corpo. Então eu sou um cara que procuro sempre estar descansando o meu corpo nas horas vagas, aproveitando a minha família e conseguindo essa meta, acho também pela idade, né. Eu sou um cara que tenho 22 anos ainda, então eu tenho 3 anos só como profissional. Comecei no ano 2018, então esse ano está sendo especial para mim porque eu consegui bater o meu recorde até o momento, né, de temporada de números de jogos. Então acho que passa muito pela parte física, não só minha também, mas também dos profissionais dentro do clube, o Jean, o Omar, todos que já passaram pelo clube, que me ajudam a me adequar todos os dias. O foco está nesse jogo. Infelizmente a gente vem de um resultado que poderíamos ter vencido, mas agora o foco total está na Libertadores, a gente almeja muito esse campeonato, essa Copa, então a gente tem que crescer cada vez mais durante o torneio, porque falta 3 joguinhos para a final, 2 joguinhos para a final, então é pézinho no chão e vamos buscar um bom jogo lá na Argentina.